Lelelele, Lelele, 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 Lelelele, 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 Lelele, Lelele, Deixa baixo pra ninguém se arrepender Vamos cantar Tão falando da gente, dizendo na praça Que somos um novo casal Já tão especulando que eu vou te trair Que eu vou vacilar, pois e tal É fofoca e aposta entre a galera Será que esse amor vai durar? Se é de verdade ou se é fogo de palha Que eu sou um canal e você pra casar Eu te falei, pra não postar no Instagram Eu te falei, de tanta mina que eu peguei Eu te avisei, do meu passado, Dom Juan Eu sou a inveja de alguém que não assume ser meu fã Você também, tá toda boa, tá com tudo no lugar Tá madurinha e vagabundo quer pegar Tu é a mina que elas querem copiar Dariam tudo pra estar no seu lugar O que ninguém sabe, ninguém estraga Não joga praga, pode apostar Se é de verdade, nunca acaba Se Deus não... Vamos pro primeiro show da noite, Paquero Quero Oito e meia, nove horas no palco Confere aí, bem Fala galera, já tamo aqui na Paquero Quero Fazer o primeiro show da noite aqui em Fortaleza É... acompanha aqui junto com a gente Acho que ninguém viu nós dois Mas tudo isso não tá certo Sei que a gente ri demais depois Mas é melhor ficar esperto Eu tento evitar te ver Mas você fica provocando Você precisa resolver Porque tem gente comentando Não posso pra sempre viver Só pra ser opção madrugada E nem aceitar só prazer Seu refúgio depois de balada Se tá me procurando assim Alô galera, acabamos o primeiro show aqui Vamos no hotel dar uma descansada, trocar de roupa Partiu o segundo Não é isso, gente? Tá legal, tá legal, é isso Pera aí Nessa segunda-feira acordei mais cedo Olhei o relógio, eram dez da manhã Pensei em você todo dia assim Fui olhar suas fotos, forçar sua vida Visita diária no seu Instagram Mas dessa vez fez mal pra mim Você, na balada que eu frequento Com as pessoas que eu ando Eu respeito teu momento Mas aí tá abusando Fim do relacionamento Cada um vai pro seu lado Será Se por obra do destino No domingo a gente... Fala galera, obrigado aí vocês terem ficado acompanhando a gente Nessa nossa passagem por Fortaleza Agradecer a todas as pessoas aqui da cidade que receberam a gente super bem Nesses dois shows que nós fizemos aqui E em breve vocês vão estar conferindo mais vídeos como esse Por nossas passagens pelos lugares do Brasil que a gente vai fazer show Obrigado, tamo junto Sim Música 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 Aplausos